Ai ai, eu queria poder ter diamante, peraí, tem uma coisa azul lá, deixa eu ver o que que é. Não, não deve ser, não deve ser o que eu tô pensando, né, né, porque a picarita pode quebrar. Se a picarita é bom, diamante, deixa eu pegar essas pedras também. Nossa, muito diamante, vamos quebrar. Quebra, 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 quebra. Cadê o diamante? Peraí, deve estar bugado, deixa eu quebrar isso, quebra. Ah, deve estar no meu inventário, né. Deixa eu quebrar e agora eu vou ter quanto diamante, eba. Ah, eu sei que estou para o meu inventário, eu não sou o nobre. Sério isso? Ah, eu vou ter o meu peito. 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 Tchau, tchau, tchau.